Bom, e aí o canal nasce da onde? Você já explicou. Você começou a fazer o seu, deu aquela vontade, mas de repente vem o nome. Da onde vem o nome eu testei? Da onde vem o formato que você usa? Você tem um formato bem particular, né? É, o nome veio por causa do pessoal que trabalhava comigo. Como eu criei o canal, eles, ah, tipo, cria o canal aí também, fica meio de backup se um dia a gente precisar desse projeto. Então, o nome... Era um projeto? É, era um projeto, tipo, era meu o canal. Mas eles falaram, vai publicando aí também, vai fazendo alguma coisa aí, põe vídeo aí se você quiser. Não deram muita bola, do tipo, vai fazendo aí. Não, exatamente. Ah, só põe os outros vídeos aí. Então, o nome não foi exatamente, não é meu exatamente. Acabou ficando e aí eu não soube mais o que fazer com isso depois. Mas acabou tendo tudo a ver, porque eu me baseei bastante nisso, porque observando justamente esse trabalho que a gente estava fazendo pro Buscapé, a gente via nos comentários que as pessoas queriam muito saber, ver aquele produto na mão e saber o que ele tinha de bom, o que ele tinha de ruim e ver ele na mão de alguém e alguém falando sobre isso. E na época, realmente, tinha bem pouca gente falando disso. Putz, esgreira. Olha, eu vou tentar mostrar pra todo mundo aqui, tá? Vamos ver se eu consigo, se você conseguir acompanhar aí também. Tá, tô vendo. Você reconhece esse vídeo? Nossa, é o primeiro vídeo do canal. Eu adoro ele. Quanto tempo faz que você não vê esse vídeo? Ah, deve fazer bastante. E aí, caramba, hoje tá difícil. Tá difícil o Skype. Ele. Fala de novo, quanto tempo faz que você não assiste esse vídeo? Mais ou menos um ano, porque realmente eu gosto de voltar pra olhar. Eu gosto de ver como foi a evolução, não só minha, como do próprio Android também. Então eu adoro de vez em quando voltar nele e às vezes alguém pergunta, nossa, eu vi seu primeiro vídeo. Aí eu falo, ah, é verdade. Aí eu vou lá e vejo de novo o vídeo pra ver como tá. Vira a sessão nostalgia, né? Sim, é muito legal. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?